Um grande exemplo de vida que a Virgem Maria hoje passou para que você possa entender qual o motivo que uma pessoa às vezes tem um defeito e acha que Deus é culpado. Tudo irá funcionar tão logo este dia e chegar. 29 de janeiro de 2016 Preste bem atenção que lindas palavras. As pálpebras dos teus olhos são elas que protegem a tua visão. Sendo elas que produzem um líquido que ilumina toda a poluição, fazendo o que nenhum outro líquido pode fazer. São as lágrimas. Elas são tão puras que ninguém pode produzir. Mas o que o homem vem fazendo, as lágrimas não consegue limpar, devido a poluição que já está sobre a terra. É por isso, meu filho Papa Pedro II, que os teus olhos um pouco sofrem por esse sentido. Mas, como nosso Deus é misericordioso, então ele ajuda a proteger para que possas escrever estas palavras que vens escrevendo todos os santos dias. Por exemplo, Aqui agora sou eu, Maria, mãe de Deus e vossa também. Como seria se tuas duas vistas tivessem o mesmo defeito que tem o olho esquerdo? Por isso, Deus criou o homem com duas pernas, dois braços, dois olhos, duas orelhas. Para que, se um desses órgãos viesse a sofrer, uma parte pode sustentar como foi por preciso. Veja que Deus fez tudo tão perfeito, que não foi feito erro, não foi feito errado, aliás. Apenas o coração é um só, como ele também é um só, Deus, por sua vez, fez o macho e a fêmea, para que junto tivessem seus filhos. Mas fora disso, aí, se vier um deles a pular fora, traindo um ao outro, esse perdão é quase impossível de alcançar. Sim, porque Deus não trai ninguém, o diabo é que se meteu no meio da humanidade para trair um ao outro. Então, não se diz, por que que tenho que andar só com uma perna ou um braço, ou umas, ou vista? Esses assuntos são tão sagrados, que mesmo o inimigo procura machucar um órgão desses, mas Deus, por sua misericórdia, não deixará por muito tempo. Assim como vem acontecendo. Quem tem uma só perna vai ter as duas, ou tendo um só braço vai ter os dois, ou mesmo será com os olhos. Os dois irão funcionar como nasceram, sem mais nenhum problema. O mesmo será com o ouvido. Tudo irá funcionar tão logo, que esse dia está para chegar. Maria Imaculada Conceição e Papa Pedro II Vê que cada mensagem é um assunto totalmente diferente. Quem é que teria essa capacidade de ter tanto na mente, esse sentido, essas palavras? Ninguém conseguiria, ninguém. É uma prova. Como a vez ontem eu estava lendo, e a vista atrapalhava. E Deus que está junto, está vendo Nossa Senhora, todos os anjos santos. Não foi Deus. Foi o próprio homem que com a sua ganância, poluiu a terra. Aí sobe todos os órgãos. A vista, que é o principal, o ouvido. Mas diz assim, mas que tão logo, agora com a sua vinda, tudo vai funcionar. Logo que esse dia chegará. É uma coisa tão interessante que Deus pôs na frente do homem e da mulher a perfeição que é. Vocês notam bem. A criança quando nasce, tão logo, a mãe ou a partira, já põe, cobre o seu corpinho. Ele fica todo fechadinho para não pegar a friagem, para aquecer, para a criança crescer. Depois está grandinho, ele vai fazer a sua primeira comunhão e leva a roupinha melhor que tem, tanto menino como menina. No casamento, a mesma coisa. Mas tão logo que faz tudo isso, no outro dia já tira a roupa. Por que que não foi lá na moça casada lá de bermuda ou de short? Ou de sunga? Por que que ela não foi? Porque ela acha que é impossível na frente do sacerdote ir lá na rua, que está a presença de Deus por toda a natureza. Por que que tem que mostrar? Porque o diabo está no meio. É o único meio que ele procurou para atrair a Deus. A perfeição que ele fez do homem e da mulher, que antes de pecar, não sabia o que era o pecado. Não sabia, de jeito nenhum. Era igual criança. Põe um menino de dois anos, uma menina de dois anos, na frente do outro sem roupinha. O que é que eles vão ver? Nada. Mas a cobiça, a inveja do diabo, fez que a Eva deixasse Adão tocar no corpo para sentir o desejo carnal. Tudo que Deus fez foi bem perfeito. Mas quando eles viram que o pecado que eles cometeram, se cobriram de folhas. E agora, que está chegando a hora, agora tiro tudo. Mostra. Mas por que defeito que essa criança veio? Veio com uma doença que os médicos não conhecem. Por que que veio cego? Não veio, não. Foi o próprio homem que poluiu. É o homem que está fazendo tudo que não presta. A desobediência é que torna-se a pessoa cada vez mais se afastando de Deus. Se afasta de Deus. Você imagina se eu desse liberdade? Isso aqui não cabia. Os domingos tinham que ser bem maior. Porque entrava de todo jeito. Como nas igrejas católicas. Antes não podia entrar. Hoje pode. Porque a hora está chegando. Por isso que todos serão chamados e poucos escolhidos. Cego. Nasceu cego. Não. Se tivesse, como diz um produto, na hora limpar a vista, a criança não nasceria cega. Ela nasceu perfeita. Mas com as coisas que estão acontecendo. Ah, mas você não quer ter tanto filho? Tem comprimido. Tem comprimido? Tem. É, preservativo. Tudo obra do diabo. Já tem dito. Um lavrador planta sua roça de milho. Ele gostaria que alguém pudesse a metade da roça botar veneno para acabar? Ele não gostaria. Chegou no altar, fez a promessa de cumprir. Para pôr os filhos no mundo? Não, não. Mais do que um, dois anos, não quero. Então, para quem que casou? Para quem que casou? Se você não quer ser mordido pela fomiga, não mexa no ninho dela. No marimbom da mesma coisa. Então, tem o direito, o homem, a mulher, de ter o marido e a esposa. Mas, ai daqueles que traem. É a mesma coisa que não trair a Deus. Fugiu dos mandamentos. Agora, só se vê na televisão, que dá até nojo. Me perdoe, não pela história. Mas, o homem da TV recorde. Fez um filme, os dez mandamentos. Meu Deus, a propaganda, o Brasil todinho, todinho, fervia. Mas, o povo que estava lá dentro, tudo mal vestido. Será que com os olhos deles, eles não viram os dez mandamentos, as personagens, tudo no seu traje, certo? Mas, que coisa mais linda. Mas, eles lá dentro não fazem nada do que os dez mandamentos ensinam. Então, é um homem que está se prejudicando, é um homem que está trazendo consequência para a terra. Não é Deus. Antigamente, antigamente, meu avô, você dizia assim, o Francisco Júlio. Meus filhos, meus netos, vocês não mexem na laranja se chegar dia 1º de maio. Dali para frente, vocês podem apanhar. Porque, nascia, pé de laranja, aquela laranja sem defeito nenhum. E dava certo. Mês de maio, o inverno, começava, começava aos frutos. Então, a gente só comia coisa pura. E hoje, é tudo com veneno. Não existia essas coisas de laranja diferentes, uma da outra. Não existia essas coisas forçando. Como uma vez, uma melancia que eu comi lá, lá no Rio Grande, com o Sr. Antoninho, quase me matou. Ele dizia, olha que melancia linda. E, no fim, era veneno. Então, olha, me atacou os fígados. Outra vez, foi a uva, comprei aqui no Xander. E eu, Adilson também, cheguei na farmácia, a mulher disse, meu Deus, como tu estás feio. O veneno que estava na uva, vai para o hospital ligeiro. Dá para você ver, tudo que o homem faz, faz tudo pela ganância, o erro que não deveria existir. Que, antigamente, as pessoas eram fortes. Trabalhavam na roça, tinha. Hoje, parece que estão morrendo tudo em pé. Porque o próprio alimento, em vez de sustentar o corpo, tira o precioso que Deus deu. Então, todos os erros que estão existindo, esse é o homem mesmo que vai pagar. Porque Deus não trai ninguém. Deus fez tudo perfeito. O homem não sabe agradecer. Época de Natal é época de conversão, de oração. E aonde estão essa gente? Nas praias, quase nu. Chega na quaresma. No tempo, no tempo, graças a Deus, que eu tinha meu conjunto, nenhum, nenhum músico podia tirar a licença para tocar um baile. Lá em Joinville. Até eu levei o delegado, levei a Florianópolis, fiz pagar pelo que ele fez comigo. Porque para dar licença, na época, não dava. Não dava licença. É quaresma. Não se dança. Hoje, quaresma só tem nome. Ninguém respeita mais. Quando chega a época de Natal, as pessoas devem entrar em oração, pedir a Deus perdão, proteção. Não, não quero nem saber. Tudo, tudo é do jeito como o diabo gosta. Então, analisando tudo certinho, é o fim. Nossa Senhora que está explicando. Está explicando aí. Os braços, as pernas, a vista, os ouvidos. Deus fez tudo perfeito. Mas o homem poluiu tanto a terra, que não nasce mais uma criança quase sã. Ela já vem com defeito. Pela desobediência do homem e da mulher. Meu Deus, eu não sei. Nós até lá em Joinville, cada criança que nascia, os vizinhos. É, babalidade mais um. É, babalidade mais um. O que é que tinha com a minha vida e com a mulher? É porque eles querem assim. Não. É um, dois, três filhos só. É um juramento falso. É um juramento falso. Como os dez mandamentos, que ali diz, explica tudo direitinho. A pessoa que está assistindo, que é o maior vantagem de entrada para o cinema, está assistindo esse filme. Mas onde é que está a educação? Onde é que está as pessoas lá dentro para assistir um filme? Que mostra tudo o que Deus deu. Os dez mandamentos. Nenhum. Nenhum homem que fez isso aí. Nenhum homem. Não respeita as leis de Deus. E depois, então, acha que Deus é culpado. Aí eles vão ver quem é o culpado. Está chegando a hora. Aí é tarde demais. A própria Bíblia ensina tudo direitinho, né? Feliz do homem e da mulher, quando vier, tiver com sua roupa. Não corra buscar ela, que não vai dar mais tempo. É a hora, o momento que está chegando. Eles olhando para nós. Esses uns atrasados. Aí, o calor descalço de camisa. Essa mulherada aí com esse vestido. Vai atirar isso aí. Peço uma vergonha. Para eles, não. A vergonha é ter roupa. A deles é o respeito. Mostrar o corpo, né? É uma coisa que Deus fez tudo defeitinho. A laranja, para você comprar, você não vai comprar a descascada, porque ela vem com casca. A melancia, a mesma coisa. A abóbora também tem a proteção. Tudo tem a proteção para dentro, está o produto bom. Ninguém vai comprar uma coisa lá, uma maçã, sem a casca. Todos elas, todos os frutos, têm a proteção de Deus. Só o homem e a mulher que não tem proteção, quer mostrar mesmo o que é o pecado da carne. Este que é, e que a igreja não chama a atenção. Os dirigentes, aliás, as pessoas que estão lá dentro. Não chame a atenção. Que isso é provocação. Quando vai chegar a semana que vem, vai ser uma pouca vergonha. Está chegando. Se eu puder cair fora, eu vou cair, se Deus quiser. Porque eu, sendo homem, eu tenho vergonha. Sinceramente. Tenho vergonha tanto do homem como da mulher, eu tenho vergonha. Porque na presença de mim, da minha pessoa, deve estar o poder e está o Espírito Santo. Então, a gente se sente vergonha por estar no meio. É isso aí. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, quem está nos ouvindo e assistindo, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia.